Segurança Pública foi um dos temas do dia em reuniões no Palácio do Planalto. O ministro Flávio Dino conversou com a imprensa sobre as ações de combate ao crime organizado no Rio de Janeiro. Sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo com a repórter Gabriela Noronha. Olá, Gabriela, boa noite. Boa noite, Carol, boa noite, Roberto e a todos que nos acompanham. Olha, a reunião aqui no Palácio do Planalto contou com a presença dos ministros Rui Costa, da Casa Civil, Flávio Dino, da Justiça e Segurança Pública e José Múcio, da Defesa. Além disso, também estiveram presentes os comandantes das três Forças Armadas. E o objetivo é discutir estratégias que deverão ser adotadas em resposta aos recentes episódios de violência no Rio de Janeiro. Ao final da reunião, o ministro Flávio Dino falou com a imprensa e disse que o governo está finalizando o estudo e o presidente Lula deve anunciar novas medidas sobre a segurança pública no Rio de Janeiro na semana que vem. Segundo o Flávio Dino, entre essas medidas está o emprego de militares em fronteiras, portos e aeroportos. O ministro destacou também que o governo deslocou mais analistas de inteligência da Polícia Federal para o Rio de Janeiro e todo o efetivo da Força Nacional inicialmente disponibilizado já está no Estado. E olha, o ministro voltou a reforçar que o governo federal tem uma estratégia para combater o crime organizado no país. Vamos assistir. O problema de organização criminosa no Rio de Janeiro não é falta de plano. Plano, nós temos um em vigência no Brasil, aprovado pelo Congresso Nacional, que é a Lei 13.675 de 2018. A questão central para vencer milícias e organizações criminosas de um modo geral envolve o conjunto em relação ao qual nós estamos trabalhando. O encontro dos ministros aqui no Palácio do Planalto acontece no mesmo dia em que o governador do Estado, Cláudio Castro, teve uma série de reuniões aqui em Brasília para buscar ajuda federal. O governador também esteve no Palácio do Planalto, aqui no período da tarde, e se reuniu com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. E olha, ontem o presidente Lula falou sobre o assunto e afirmou durante a reunião do Conselho da Federação que a crise no Rio não é só um problema do Estado, mas sim do Brasil. Roberto, Carol, volto com vocês. Tá certo, Gabriela. Obrigado aí pelas informações. Uma ótima noite. Obrigado.